Miss Marvel nº 6 de junho de 1977 foi escrito por Chris Claremont e os desenhos são de Jean Mooney. História de hoje, O Príncipe Subterrâneo O homem que você está vendo é JJ Jameson, dono do jornal O Clarim Diário e da revista Mulher Jovem. Ele está acabando de ler o primeiro número da revista, que acabou de ser impresso, e não está nem um pouco contente. Fiz daquela loira guarda a editora da minha revista e logo no primeiro artigo ela me apunhala pelas costas. Isso não vai ficar assim não. Carol Danvers está aí. É bom que esteja, senão vão todos por eles da rua. A discussão é bem ríspida. JJ Jameson está indignado. Isso porque a sua primeira reportagem, ela faz um artigo enorme e elogioso sobre a Miss Marvel. E sabendo que o JJ Jameson odeia heróis, ele não ficou nada satisfeito. Ela não aguenta a pressão da discussão e desmaia. Logo entra na sala para socorri-la o editor Janela e Mary Jane Watson, logicamente criticando JJ Jameson. Carol murmura palavras incompreensíveis, tentando fugir das premonições de seu sétimo sentido. Imagens confusas invadem-lhe a mente, como peças isoladas de quebra-cabeças. Logo, bombeiros lutando contra um incêndio. Fumaça. Muita fumaça. De repente, um punho emerge atravessando o assoalho como uma bala de canhão. Logo a seguir, a mesma mão destroça o chão que suporta os bombeiros, fazendo-lhes caírem no mar de escuridão. O lugar era uma refinaria mergulhada no inferno de chamas. Então surge a figura da Miss Marvel, sendo golpeada pela mesma mão que está destruindo tudo. Uma explosão. Gigantescas torres de aço são derrubadas como se fossem de barro. Carol se recusa a ir para o hospital e diz que está tudo bem. O show acabou, pessoal. É melhor todo mundo voltar para o trabalho antes que o JJ Jameson apareça de novo, diz Carol Danvers. E o editor diz que o primeiro trabalho é uma refinaria que está pegando fogo. E é exatamente a refinaria que ela viu na sua premonição. Contra gosto da própria Carol, que não tem mais o controle do seu corpo, Miss Marvel vai para a refinaria. E assim, Miss Marvel sai voando graciosamente sem perceber que todos os seus movimentos estão sendo observados por uma câmera de videotape. Minutos depois, ela já se aproxima do complexo de refinarias em Nova Jersey. E mesmo a 40 quilômetros de distância, a nuvem de fumaça que se vê no céu é assustadora. Quem chega na confusão é o Dr. Ellis, que é impedido de entrar pelo policial. Mas o doutor faz um alerta. O cristal cavorítico está no laboratório. Ele precisa recuperar urgentemente. Porém, assim que Miss Marvel entra no laboratório, ela percebe que chegou tarde demais. O chão está ruindo. Porém, o desmoronamento não foi uma causa comum. O chão era de concreto e aço puro e foi arrebentado. O medo estampado na cara do bombeiro se justifica. Uma estranha criatura, um monstro, aparece. Ele se apresenta dizendo que se chama Grotesco, príncipe dos reinos subterrâneos. Ele diz que o povo dele, e ele também, tem sofrido com as guerras e explosões nucleares feitos pelo pessoal da superfície. E ele quer vingança. Quando ele termina seu discurso, ele é prontamente atacado pela Miss Marvel pelas costas. Está espantada com o tamanho da criatura que deve ter mais ou menos uns 3 metros de altura. Ela abriu o caminho para as pessoas saírem, que ela vai encarar o monstro no mano a mano. Grotesco ironiza o fato de apenas uma mulher tentar pará-lo. Preciso deter esse maluco antes que aconteça a explosão que eu previ. Ah, se esse for o seu melhor golpe, então minha vitória já está garantida. Pronto, esse tambor deve mantê-lo preso até... Fora mulher, seus artimanhas de nada valem contra o poder de Grotesco. Apesar de não ter conseguido o golpe, o estanteou o bastante para me dar a chance de atacar. Não é possível. Acertei-o com toda a força e o gorilão se recobrou como se tivesse levado um tapinha. Os circuitos da minha roupa entraram em curto. Sem eles eu não posso voar. Estou perdendo tempo demais com você, mulher. Mas no momento esse problema é o menor de todos, Miss Marvel. Porque enquanto você se distrai com seus circuitos, Grotesco ataca. O monstrengo já está a ponto de estrangular nossa heroína. Porém, ela tem uma última alternativa. Tenta estourar seus tímpanos e dá certo. Ele fica tão atordoado que toma sequências de golpe incrível e acaba sucumbindo. Mas foi temporariamente. Ele acaba se recuperando e conseguindo se livrar da Miss Marvel. Nesse exato momento, o fogo atinge os tanques de rafinaria. Provocando uma explosão que é ouvida a mais de 40 quilômetros de distância. Pouco depois do desastre, um silêncio fúnebre toma conta do lugar. E alguém está saindo do meio dos escombros. E todos se perguntam, será a Miss Marvel ou aquele monstro? E quem sai é o monstro e cantando vitória? Grotesco. A mulher que vocês chamam de Miss Marvel não existe mais. Ela foi destruída pelas mãos do príncipe subterrâneo. Assim como todos vocês serão. Habitantes do planeta Terra. E aí E aí Obrigado.